A nossa primeira princesa de 2016 é Kauane Siqueira. A Miss Colombo 2016 é Stephanie Silva. Aí está a Stephanie. Vamos conhecer, então, a nossa Miss Major 2016, Ana Paula Terra. Aplausos 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 Fala, galera. Estamos aqui com o Carlos e a Grazi, do Neuro Kids, que fizeram agora um evento, um desfile de crianças especiais, cara. Cara, foi muito show esse evento que vocês fizeram ali, o desfile, cara. Emocionou toda a plateia. O que você tem pra falar disso? Não tem muito, na verdade, aqui pra falar. É a realização de um sonho. Ver a melhora dessas crianças pra gente emociona a gente, né? Trazer eles pra esse evento foi muito legal, assim. Pra gente foi muito satisfatório e uma grande conquista. Poder mostrar pra todo mundo que essas crianças realmente são especiais. Com esse evento, com esse desfile, mostra que a beleza não é só estética, mas sim algo por dentro. O negócio que vem de dentro, não é? Com certeza. Essas crianças têm muito mais a ensinar pra gente do que a gente possa imaginar. Eles são exemplos de vida, são exemplos de superação e a gente tem muito o que aprender com eles e é isso que importa. Ah, que legal. Então dá um joinha pra câmera lá. Vamos receber com muito carinho a segunda princesa, Maria Eloísa Gueno. Estamos falando de Vitória Ellen Moura, a segunda princesa do ano de 2016. Primeira princesa de Neide, Maria Carolina Bezerra. Fala galera, estamos aqui com o Jordi, ele é filho da Zuleide. E, cara, o jornal sempre veio batalhando, sempre, 18 anos batalhando. Você tem alguma história pra falar desse jornal? Cara, tem uma história pra contar que eu lembro muito quando eu era pequeno. Eu ia com a minha mãe no seu carro e ela andava, parava o carro em um lugar e ia andando quadras e quadras a pé pra tentar vender desde o começo. Sempre batalhou muito, correu atrás, nunca deixou faltar nada, tanto em casa quanto na empresa. Uma guerreira sempre conseguindo o que queria, botava a meta e cumpria. Começou o jornal, todo mundo falava, eu te dou emprego, mas desiste dessa ideia, já tem jornal na cidade. E ela, não, eu vim pra montar um jornal e eu vou montar um jornal. E, depois de 18 anos, estamos aqui numa festa dessa, com quase mil pessoas, está aí realizado o sucesso dela e a história dela dentro de Colombo. É uma pessoa que batalhou bastante, né, que bateu bastante na tecla, que eu vou fazer e vou fazer, ela conseguiu. Sim, é, ela não tem preguiça. Se você for na empresa dela de domingo a domingo, ela vai estar lá. Ela vive, respira e está sempre dentro do jornal. Então, a vida dela é o jornal. Já falei que ela não tem como se aposentar. E você cresceu no meio disso tudo, cara. Como é que foi conviver com isso tudo? Ah, no começo é meio complicado, né, porque não sabia direito o que era isso quando era criança. Mas, depois, eu me habituei, apesar de não ter escolhido o mesmo caminho dela, mas foi por causa do dela, do jornal dela, que eu escolhi a minha profissão de hoje. Então, acredito que ela é um espelho pra todo mundo, pra todos os jovens empresários que vão surgir por aí e que estão tentando começar uma empresa. de que nunca deve existir. A persistência da pessoa é o que faz a empresa dela crescer. Então, beleza. Então, dá um jeito pra câmera lá, cara. Dá um recadinho pra tua mãe agora aí, no finalzinho do vídeo. Bom, mãe, eu quero parabenizar você por essa guerreira que você é, sempre lutando, sempre fazendo o que você quis e sempre conseguindo tudo o que você quis. Então, parabéns. E essa festa aqui, além de ser pra escolher a mais bela moça da cidade, é pra demonstrar o quanto você é uma mulher realizada e batalhadora. Batalhadora. Beleza, dá um bachinho. Valeu, obrigado. Aê, cara. Valeu, se for, Jardim. Giovana Vidal Linhares. Vai lá na frente, cocheazolê. Miss Colombo, de 2016, é Vitória Fernandes Santos, com 446 pontos, 13 pontos acima da segunda colocada. Boa noite. 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 Fala galera, estamos aqui agora com a Andréa e Cozinha, que ficaram o evento inteiro lá em cima vendo as minhas, são dois jornalistas de verdade, como o Silvio falou, agora vou usar pra falar dele, quero ser assim quando crescer um dia, ter acessórios que vocês tiveram, vocês já trabalharam no jornal, o que você sempre vai falar do jornal, 18 anos com o jornal da Vazeno, da Azuleide, o que você sempre vai falar deles? Olha, primeiro, agradecer por você ter feito o convite de falar sobre o Jornal de Colombo, nós realmente acompanhamos a história, desde quando ele chegou no município, chegou pequenininho, meio quietinho, não é, Eusine? E foi crescendo, e fiz parte dessa história, trabalhei com a Azuleide por dois anos no jornal, passamos nessa época de semanal pra duas vezes por semana, duas edições, né, e ela tem mostrado que é uma pessoa batalhadora, determinada, e que veio pra Colombo pra conquistar esse respeito que hoje ela tem. Eu tenho muito a agradecer a Azuleide. É uma pessoa batalhadora, né, Elze? Você que conhece bem, pode falar. É verdade, eu me lembro quando a Azuleide veio pra cá com o jornal Interbairros ainda, e era uma coisa formada nos efeitos que o World permitia fazer, era a capa do jornal. E eu me lembro de ter colaborado com o jornal nas primeiras edições, levando os textos que eu produzia pra colaborar em disquete, talvez você nem tenha gravado nada em disquete, e eu sou velho pra caramba, mas isso é há 18 anos atrás. E foi, sem dúvida alguma, um belo exemplo de gente que acredita numa proposta de trabalho, investiu nisso, se dedica diariamente, é visionária porque lança algumas coisas, né, diferencia, recria o jornal várias vezes. A Andréia esteve lá e foi responsável por uma guinada jornalística que o jornal deu numa das épocas também. Enfim, a Azuleide é isso, é um belo exemplo de pessoa determinada, corajosa, que investe no sonho, e é uma alegria quando podemos voltar a participar aqui das ações que o Jornal de Colombo faz. Por isso é bom fazer uma entrevista coisinha, ele fala bem, ele começa a falar e vai, e vai, e vai, e só falando coisa bem, cara. Mas então deixa o depoimento então pra Azuleide, pra eu ouvir agora daqui a pouco o vídeo. Parabéns, Azuleide, parabéns ao Jornal de Colombo, são 18 anos de história, de conquistas, e eu te desejo sucesso sempre, mais sucesso que você já tem, e que você não deixe de ser essa pessoa determinada que você é. Obrigada por ter você me ensinado lá, os dois anos que eu fiquei lá com ela. Olha, Azuleide, que Deus te acompanhe cada vez mais nessa luta diária, que fazer notícias e trazer notícias, e busque sempre o que eu converso sempre com várias pessoas. Um bom veículo de comunicação tem que ser igual a um bom espelho. Um bom espelho é aquele que reflete melhor a realidade. E se o Jornal de Colombo continuar fazendo isso, espelhando o que existe em Colombo, nós vamos ter sempre aí a velha e boa Azuleide com um velho e bom Jornal de Colombo, né? Tchau, tia velha. Beijo. Dá um joinha pra câmera e dá um abraço aí, então. Tchau, tchau. Valeu Azuleide. Parabéns. Maioridade, hein? 18 anos. 18 anos, aham. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, André. Obrigado, André. Minha simpatia, então, vamos receber com muito carinho, Aline Matoso Motim. A primeira princesa do concurso Miss Colombo do ano de 2016 é Távila Roberta Vieira Goulart. Aí está a Távila. E recebeu com muito carinho, Sibeli Karine Muraschi. A segunda princesa acumulou 426 pontos. Que é... A segunda princesa acumulou 426 pontos. A segunda princesa acumulou 426 pontos. Da segunda princesa acumulou 426 pontos. A segunda princesa acumulou 426 pontos. A segunda princesa acumulou 426 pontos. E pegava em um pornô, não, mentira O Jornal já é de maior, o que você tem pra falar do teu jornal? Como é que foi a batalha tua, cara? Foi uma batalha gostosa Ter jornal, vocês sabem que não é fácil Mas é um prazer, é um serviço prazeroso E a gente puxa também um pouco pelo lado social Que é essa festa que você viu aí hoje, né? 18 anos de jornal, 12 anos fazendo Miss Colombo E a gente faz assim com todo carinho, amor Realmente pra contraternização das famílias É, foi uma batalha grande, mas chegou nisso aqui Um evento magnífico que foi hoje, lindo, bonito A gente, no Colombo, não sabemos como presentear você Mas a gente quer dar um abraço pra você Vem todo mundo dar um abraço aqui, ó 18 anos de jornal Cadê as leis? Vamos lá Aí aparece aí a Zuleide, a grande Zuleide Aí dá um joinha pra câmera, a Zuleide Sílvio, companheiro antigo, companheiro de longas datas A gente sempre conta com ele, inclusive no bairro Grande colaborador, né? Legal Show! Gostamos muito de você, não faz mais gentileza É um bairro importante pra Colombo E aí 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 E aí